Culto das Crianças Culto das Crianças Culto das Crianças Olá crianças, eu sou Josué Nas histórias anteriores, vimos que José passou por muitas coisas Foi vendido pelos irmãos, foi escravo, ficou preso até interpretar os sonhos do faraó E se tornar governador Mas apesar de todas essas aflições, José nunca deixou de amar, obedecer, confiar e glorificar a Deus Por isso, Deus abençoou José, fazendo com que ele fosse uma bênção para todos que estavam com ele Como? Por quê? É o que vamos ver na história de hoje Tchau! Oi crianças, eu sou a Tia Melissa E nós estamos aqui no nosso culto infantil Que bom que você veio, Lulu! Hoje é a nossa última história da nossa série José do Egito Conta pra gente o que você achou até aqui Tia Melissa, eu gostei demais, mas foi muito Deus abençoou José E ele que foi vendido como escravo para o faraó Ele chegou a ser simplesmente governador do Egito Ou seja, Deus bem abençoou José Porque ele continuou confiando e obedecendo a Deus Eu gostei muito até aqui Que ótimo, Lulu! É isso mesmo! Agora, todo mundo presta atenção Porque é a última parte da história Enquanto isso, no Egito José coordenava a venda dos alimentos para o povo De longe, viu um grupo de hebreus se aproximando e reconheceu seus irmãos José mandou trazê-los até ele Tratou-os com aspereza e falou na língua dos egípcios Pois não queria que o reconhecessem Perguntou se eles eram espiões Quem eram e de onde vinham? Então responderam Que não eram espiões Eram todos irmãos Filhos de Jacó E vinham das terras de Canaã José ainda perguntou Mesmo sabendo a resposta Todos os seus irmãos estão aqui? Benjamin havia ficado em casa Com o seu pai Jacó E o outro irmão, chamado José Havia desaparecido Contaram eles Todos sentiam remorso Pelo que tinham feito com José José os colocou à prova Prendeu Simão E disse a eles para voltarem a Canaã Levarem os alimentos E que trouxessem Benjamin José ordenou que enchessem as bolsas Com os grãos E que devolvessem o dinheiro a eles Quando chegaram Contaram tudo o que havia acontecido A seu pai Jacó Jacó não queria perder mais um filho Mas os alimentos estavam acabando E então permitiu que os filhos Retornassem para comprar mais alimentos E que levassem Benjamin Rubem Rubem prometeu ao pai Que os trariam de volta Chegando ao Egito Foram recebidos com um grande almoço José perguntou E o pai de vocês Está bem? Ainda está vivo? E eles responderam que sim José olhou para Benjamin E perguntou se este era o irmão Caçula Responderam que sim E José o abençoou No outro dia José ordenou que enchessem as sacolas com alimentos Devolvessem o dinheiro E que colocassem o seu cálice na bolsa do irmão Caçula Benjamin Logo após a partida dos irmãos José mandou que os parassem E revistassem suas sacolas Aquele que estivesse com o cálice Ficaria como prisioneiro O cálice foi encontrado na sacola de Benjamin Judá pediu para falar E explicou a José toda a situação Se eles não retornassem com Benjamin Seu pai morreria de tristeza Diante de tudo isso José não se conteve Chorou e revelou quem ele era Disse também que os perdoava E que Deus tinha sido muito bom com ele Deus deu sabedoria para aconselhar o faraó E construir os silos na época da boa safra Podendo agora ajudar toda a sua família O reencontro de José com seus irmãos Chegou aos ouvidos do faraó Que foi até lá conversar com eles E o faraó disse a José Por que você não busca seu pai Para morar aqui com vocês? Vou doar o melhor pedaço de terra Para você e sua família plantarem E criarem animais No outro dia José e seus irmãos partiram Para buscar seu pai Jacó Quando Jacó reencontrou José ficou muito feliz E louvou a Deus E aí crianças Gostaram da história José do Egito? Vocês entenderam Por que José passou por tantas dificuldades E se tornou governador do Egito? Lulul, você lê pra gente O que está escrito lá no livro de Gênesis Capítulo 50 Versículo 20 50 Gênesis 50 Gênesis Versículo 20 Vocês planejaram o mal contra mim Mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse preservada a vida de muitos Isso mesmo Deus permitiu Que tudo isso acontecesse a José Ser vendido como escravo Ficar preso Interpretar sonhos Até se tornar governador Para que o povo de Deus O pai e os irmãos de José Fossem salvos da fome E José também Nos deixou um lindo exemplo Lulul Que exemplo seria esse? Eu pensei que exemplo foi Que José deixou pra gente Foi o perdão Gente, que coisa mais linda José, ele perdoou A maldade que os irmãos fizeram com ele Toda aquela maldade tão grande Ele perdoou Ele perdoou E você sabe por que? Você sabe por que? Tia Belita Por que? Sabe por que que ele perdoou, gente? Porque o amor de Jesus Ele estava no coração de José O tempo todo Nós também Nós somos chamados a perdoar uns aos outros Eu falei Eu sei que tem famílias Em que irmãos Tem ciúme, tem inveja Faz maldade Não pode ser assim Nós precisamos fazer com o José Que perdoou A maldade que os irmãos fizeram com ele O perdão que a gente recebe de Deus Quando ele entrega o filho dele por nós Jesus Cristo Esse perdão Ele tem que encher nosso coração Igual encher o coração de José De alegria De paz E aí Esse perdão Ele nos ajuda A viver em harmonia Com os nossos próximos Com os nossos irmãos também José perdoou Porque o amor de Deus Estava no coração dele Somente por isso É que nós conseguimos ter essa história Que é o reencontro abençoado Isso mesmo Vamos orar? Vamos Querido Deus Querido Deus Te agradecemos Te agradecemos Pelo exemplo de José Pelo exemplo de José Que foi um homem Que foi um homem Que continuou a confiar em ti Que continuou a confiar em ti Mesmo em meio a tantas dificuldades Mesmo em meio a tanta dificuldade Te pedimos Te pedimos Te pedimos Que nos dê um coração Que nos dê um coração Igual ao dele Igual ao dele Que consiga perdoar Que consiga perdoar Os irmãos Os irmãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Tchau crianças Tchau crianças Pessoal Não se esqueçam Nós teremos mais vídeos legais Histórias muito legais Fiquem ligadinhos E acompanhem tudo Tchau 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 Tchau